Então, dando sequência aos nossos conteúdos aí relacionados à gestão de estoque, na aula de hoje nós vamos falar sobre a sinalização do estoque. E o que é a sinalização do estoque? A sinalização do estoque é uma estratégia de layout de estoque que visa demarcar a área de estoque de forma visual. Em outras palavras, a sinalização de estoque consiste em utilizar sinais audiovisuais para auxiliar a equipe operacional durante a realização das suas atividades. Então, basicamente nós vamos, como eu posso dizer, demarcar o estoque com alguns códigos, nomenclaturas próprias internas da empresa, para que a equipe da operação possa ver esses códigos, essas demarcações, interpretar e saber o que ela deve fazer. Então, basicamente, a sinalização sinalização de estoque é utilizada para, é uma ferramenta visual a operação, ou seja, a pessoa chegou ali na área de estoque da empresa, no armazém e ele é sinalizado, sinalizado, aquela pessoa que é da equipe operacional, ela vai ver aquela sinalização, ela vai saber do que se trata, ela vai interpretar aquela sinalização e vai saber o que de fato fazer ou não fazer. Vamos pegar um exemplo, vamos imaginar que nós temos uma placa de identificação de uma posição do estoque. O operador está, vamos dizer, procurando um determinado produto. Ele chegou no local, o produto é para estar, por exemplo, na posição XA1. Ele chegou lá e identificou na placa que ele está na posição XA2, ele sabe que ele não está na posição correta, mas que provavelmente ele está próximo. Então, ele vai se direcionar até encontrar a posição XA1. Esse é um dos exemplos que a gente pode dar de sinalização do estoque. Mais para frente, a gente vai conhecer os diferentes tipos. E por que a sinalização de estoque é importante? Primeiro ponto, para cumprir as normativas. Existe uma norma técnica relacionada à sinalização de estoque, uma sinalização que deve ser padrão as áreas de estoque, os armazéns, onde ela é voltada principalmente para que as empresas cumpram os requisitos de segurança do trabalho. O que isso quer dizer? Que existe um padrão a ser seguido por todas as empresas que têm produtos estocados, que têm uma área de estocagem, onde esses padrões eles devem ser, vamos dizer, criteriosamente, eles são criteriosamente estabelecidos para garantir que as operações dessa empresa possam ser feitas da maneira mais segura possível. Então, isso está na lei, é obrigação das empresas atender a esses requisitos. Então, essa sinalização é utilizada para aumentar a segurança da operação. Ou seja, cumprindo esses requisitos, naturalmente a área vai estar mais preparada para que não ocorra incidentes ou acidentes no local de trabalho. Além disso, tem a questão da organização do espaço, essa sinalização é utilizada também para delimitar determinados espaços, onde a gente vai entender os limites, seja de um trânsito de equipamento, seja trânsito de pessoas, seja a área de estocagem. Então, ela serve também para organizar. E aqui é uma ótica mais operacional, minimizar viagens. Ou seja, o operador, ele já sabendo onde ele está, a sua localização, através dessa sinalização, ele evita de ficar se movimentando, vamos dizer assim, à toa, em movimentações desnecessárias. Então, isso minimiza as viagens e, basicamente, otimiza a operação. Então, quais que são os tipos de sinalização que a gente pode ter no nosso estoque? Uma delas é esse aqui, a questão do endereçamento. Semelhante às identificações de ruas, avenidas, rodovias, os estoques também são identificados com códigos internos para cada empresa, onde ela estabelece um código que ela entende que é o código mais adequado para que a sua equipe de funcionários entenda aquele código e saiba interpretá-lo da maneira correta. Tem a questão também, não temos um exemplo aqui, mas é a questão de alertas de segurança. Um exemplo que é muito comum, não somente no trânsito, mas nas empresas, são as placas de orientação da movimentação de equipamentos. Por exemplo, a placa de pare, a placa de atenção, uma placa de sinalização de passagem de pedestre. Então, essa sinalização também pode ser um alerta de segurança. Tem a questão dos códigos internos. Aqui, por exemplo, temos uma sinalização, uma identificação de um produto aqui via código de barra. Então, um código interno ali da empresa, onde é com aquela, com essa utilização, ela vai saber o tipo de produto. E temos também a questão que a gente comentou de delimitar áreas. Aqui a imagem não ficou muito boa, mas aqui a gente percebe que o estoque, ele foi dividido. Aqui, de alguma forma, que a empresa achou interessante. Aqui temos uma linha tracejada, provavelmente é uma área de trânsito interno de equipamentos. Esse quadrado aqui pode ser uma área de estoque, ou uma área de pique, onde é feita a separação de produtos. Então, essa sinalização no chão, seja nas estruturas de armazenagem, seja nos próprios produtos, seja na área do armazém, essa sinalização, ela tem esse objetivo de orientar as pessoas, a equipe operacional, dentro de suas atividades e, principalmente, relacionado à segurança dessas atividades. Aqui, de novo, Aqui, de novo, E aí